Oi, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser o último da série sobre licitação. Eu falarei sobre procedimento de licitação. Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Conforme a Lei nº 14.133, de 2021, em seu artigo 17, ela diz O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência Preparatória de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances quando for o caso De julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. Uma informação importante que você tem que ficar atento. No artigo 28 da Lei nº 14.133, de 2021, que é a nova lei de licitações, diz que existem cinco modalidades de licitação que são O pregão, a concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. Essas fases que eu falei são para as modalidades concorrência e pregão Pois as outras modalidades têm outros procedimentos próprios Esses procedimentos de licitação aplicam completamente as modalidades concorrência e pregão Muita atenção nisso daí Nas outras modalidades de licitação, devido às peculiaridades da natureza e objeto da licitação Esses procedimentos devem ser adaptados Bom, então vamos ver essas fases Bom, a primeira é a preparatória É o momento em que a administração pública analisa a necessidade de aquisição de bens e serviços Que também é conhecida como a fase interna, ou seja, antes da divulgação do edital Nesta fase, ela planejará todo o processo licitatório, como definir o objeto, estimar o orçamento e elaborar o edital com todo o regramento Na segunda fase, nós temos a divulgação do edital de licitação Em seguida, o edital é divulgado e tornado público Com todas as regras para que os interessados possam participar e apresentar as propostas Nesta fase, os participantes poderão pedir mais esclarecimento sobre algum item do edital Que esteja causando dúvidas ou incoerências, podendo até pedir a impugnação dele Conforme o artigo 164 da lei nº 14.133 de 2021 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidades na aplicação desta lei Ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos Devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame No parágrafo único deste artigo diz A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento Será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis Limitada ao último dia útil anterior à data da abertura do certame Na fase 3, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso É no capítulo 4º da lei nº 14.133 de 2021 Que é tratada a apresentação de propostas e lances Esta fase é muito importante na licitação Pois os interessados apresentarão a proposta ou lance mais vantajoso para vencer a licitação Recomendo a leitura deste artigo direto na lei Pois tem muitos detalhes que aqui ficaria difícil de abordar de forma resumida O que eu estou querendo dizer, porque tem muito detalhe de datas Coisas que muitas vezes é pedido a lei seca Que seria exatamente como está na lei Ele é assim, cheio de detalhezinhos Por isso que assim, eu recomendo nesse caso aqui Você ir lá na lei e ler essa parte Apesar que toda lei seria interessante você ler pelo menos umas duas vezes a lei completa Na qual aborda esse assunto A fase 4, de julgamento Com o encerramento da etapa de apresentação de propostas ou lances Passa-se ao julgamento da proposta mais vantajosa ou lance vencedora Deve-se ter um julgamento objetivo Levando em consideração os princípios básicos da legalidade Da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa E verificando se a proposta vencedora atende todos os requisitos do edital E também se ela é executável A parte mais importante dessa fase é se o objeto contratado realmente tem condições de serem entregues Conforme o artigo 33 da lei nº 14.133 de 2021 O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico Técnica e preço, maior lance no caso de leilão E maior retorno econômico Fase 5, de habilitação Conforme o artigo 62 da lei nº 14.133 de 2021 A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários E suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação Dividindo-se em Jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista E econômico-financeira Nesta fase, o vencedor da licitação confirma que tem a capacidade de entregar o objeto contratado Agora, a diferença entre o julgamento da proposta e a habilitação No julgamento, verifica-se se a proposta está de acordo com o edital E na habilitação, se ele tem condições de entregar o objeto da licitação nas condições aprovadas Pode acontecer de um licitante entregar uma proposta válida e viável Mas não tem condições de entregar o objeto licitado E outro, pode ter as condições pessoais para entregar Mas a sua proposta não se adequar ao edital Fase 6, recursal Os artigos 164 e 165 da lei nº 14.133 de 2021 Fala sobre as impugnações, pedidos de esclarecimento e recursos No artigo 164 diz Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação dessa lei Ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos Devendo protocolar o pedido em até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame Em seu parágrafo único diz A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento Será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis Limitada ao último dia útil anterior à data de abertura do certame Já o artigo 165 diz Dos atos da administração decorrente da aplicação dessa lei Cabem Recurso no prazo de 3 dias úteis contado da data de intimação ou de lavradura da ata Antes de avançar a etapa final da licitação Cabe mencionar que a nova lei trouxe previsão de uma fase recursal única Realizada após a fase de habilitação ou julgamento das propostas Caso haja inversão A lei dá a possibilidade caso o licitante se sinta prejudicado Em entrar com o recurso para impugnação do processo licitatório A sétima fase é de homologação Conforme o artigo 71 da lei nº 14.133 de 2021 Que diz Encerradas as fases de julgamento e habilitação E exauridos recursos administrativos O processo licitatório será encaminhado à autoridade superior Que poderá Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade Proceder à anulação da licitação De ofício ou mediante provocação de terceiro Sempre que presente ilegalidade insanável E por último Adjudicar o objeto e homologar a licitação A autoridade superior examina a legalidade e o mérito dos atos E, se estiver em conformidade, homologa o procedimento Bom, espero que você tenha gostado desta série de vídeos Sobre licitação E eu te aguardo no próximo vídeo Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Dar o like e compartilhar Abraços e até o próximo vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal E não se esqueça de se inscrever no canal E não se esqueça de se inscrever no canal